Uma das primeiras forças de libertação de Angola, a FNLA, realiza o seu quinto congresso ordinário. O congresso decorre em Luanda, sob o lema FNLA, unidos na diversidade, venceremos. Uma nota de destaque é a ausência do líder da Frente Nacional de Libertação de Angola, Lucas Bengengonda. Para o ex-secretário-geral do partido, Pedro Dalla, a não presença do presidente em exercício da FNLA mostra que o mesmo não está interessado na união do partido fundado por Holden Roberto. Que isso não acontecesse estaríamos a deambular, a diar o sucesso do partido para a reação permanente das querelas internas e isso tudo hoje fica para trás. Prefira-se que o partido vive uma crise política e que já leva alguns anos e a principal causa da referida crise, segundo os militantes daquele partido, é o presidente Lucas Bengonda. Para um líder que almeja que o seu partido tenha que crescer, por que não se dá a renovar mandatos no tempo de acordo? Fizemos um congresso em 2019, 15, e que terminou em fevereiro de 2019. De 2019 até hoje, são passados quase três anos. É, intrigas no centro do partido, suspensões anárquicas, que não obedecem ao órgão estatutário, unidade, que ele próprio assinou o pacto, fomos até o time constitucional, já não querendo o pacto. Pedro Dalla acusa Lucas Bengonda de promover regionalismo no seio dos irmãos. De fato, o regionalismo no seio do partido chama-se Lucas Bengonda. Antigo secretário da FNLA, Pedro Dalla, acrescenta ainda que Lucas Bengonda, desde 2015, que promove a subida de familiares seus nas estruturas do partido. E foi mais longe disso, até atingir o secretário. Se verem, que a partir do ano de 2020, até a presente data, ele trabalha com uma equipazinha sua de família, que são da transposição. De acordo com a organização do conclave de 2021, tem como propósito a união e a reconciliação dos irmãos desavindos há mais de 20 anos. Recorda-se ainda que a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, é um movimento político fundado por Alden Roberto, sendo um dos mais antigos partidos políticos em Angola e que é conhecido também como o Partido dos Irmãos. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.